Olá meninas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo se for a primeira vez que você estiver vindo no meu canal, tá bom? Não esqueça de já deixar aquele like e se inscrever e ativar os sininhos, tá bom? Como vocês viram no título do vídeo, hoje é o vídeo de comprinhas. Bom, eu peço que vocês primeiro me desculpem que eu tô com essa cara, assim, que eu acabei de chegar, vim correndo do centro, cheguei e já vim gravar pra vocês, porque senão vai ficar aqui, vai ficar acumulando e eu tava só essa pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Se tiver barulho também, as crianças estão aí e o climatizador tá ligado porque tá muito calor. Então, é isso, vamos lá? Bora pro vídeo? Bom, meninas, hoje eu comprei algumas coisas pra casa, tá bom? Então, eu vim mostrar pra vocês, é pouca coisa, eu tô mudando minha cozinha aos poucos, né? Tô saindo do vermelho, do marrom, tô colocando, acrescentando o rosa. Então, eu vim mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, né? Pra cozinha e tem algumas coisinhas pra decoração. Então, só vim mesmo pra atualizar vocês, pra não deixar parado aqui. E eu já quero ter uma coisa que eu comprei que eu já vou utilizar, já vou usar, já vou gravar vídeo pra vocês, tá? Que é um item de decoração. Então, eu vou começar a falar pra vocês, chegar de blá blá blá, tá bom? Bom, vou começar pra mostrar pra vocês o que eu comprei na segunda-feira. Segunda-feira eu tive que sair, e isso foi ontem, foi, acho que foi sábado. Eu tive que sair, eu precisei comprar algumas coisas. Então, vou começar por esse porta-sabor em pó aqui, ó. Eu paguei R$12,99. E eu comprei esse suporte lá na loja Shopping da Utilidade. Eu já fiz vídeo pra vocês, se vocês acompanharam até o final do vídeo, vocês vão ver. Eu deixei imagens da loja lá do Shopping da Utilidade. Então, as lojas que eu passei, que eu comprei as coisas, eu deixei algumas imagens pra vocês terem uma noção, tá? Pra quem não sabe, eu moro aqui em Campinas, então é indicação pra vocês, se você gostou e quiser procurar. Esse daqui tem... Um... um... cabe um quilo. Um quilo 400 gramas, mais ou menos. E foi R$12,99. E eu achei lindo, porque eu vou começar a montar minha lavanderia. E a partir do ano que vem, muitas coisas vão mudar aqui em casa. Estão vindo novidades aí pra vocês, tá? E aí, foi coisa básica, viu, gente? Aí, nessa mesma loja Shopping da Utilidade, eu comprei esse prendedor, porque eu não sei aí, mas aqui... Some, simplesmente some o prendedor, eu não sei o que acontece. Você vai procurar, acabou, sumiu. E aí, as crianças, às vezes, vão recolher alguma roupa, deixar cair, a minha cachorrinha pega, destroca, eu não vou ver, já foi. Então, eu comprei mais dois saquinhos, foi R$1,50 a cada um. E pano de chão, gente. Eu comprei pano de chão, acho que esse aqui foi R$1,99, se eu não me engano. Foram dois, um eu já peguei pra utilizar. Aí, ele abre aqui, você pode colocar o rodo. Então, é melhor. Eu vou comprar a mope ainda, tá? Porque eu quero a mope rosa e cinza, então só tem no Mercado Livre que eu vi. Aí, quando eu comprar, eu mostro pra vocês. Aí, lá no Shopping da Utilidade, eu ainda comprei um copinho da Frozen pra Lívia. Comprei duas escovas de cabelo, que eu vou deixar a foto pra vocês passando aqui. Que é uma azul e uma rosa, uma pra Lívia e uma pra Manu. Foi R$9,99 cada uma. E o presente dela do Dia das Crianças que ela escolheu, que foi um kitzinho chá, que foi R$29,99. Tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na loja Estrela do Lar, tá bom? Bom, meninas, eu não tenho a nota aqui do que eu gastei na Maravilhas, no Shopping da Utilidade, porque eu não sei onde enfiei. Mas como eu acabei de chegar e já vim gravar pra vocês, então aqui eu gastei em torno de R$140,00, tirando a água que eu comprei pras crianças e o tal do slime. Que tá um louco até esse tal de slime. E achei lá pros R$5,99. Que eu comprei um pra cada um. Então essa aqui é a minha nota, tá? Aqui tá o valor de R$166,42. Porém, como eu falei pra vocês, tirando essas coisas aí, foi isso. Acho que o mais caro que eu paguei aqui foi um item de decoração, que é o muralzinho. E o quadro. Foi os itens mais caros. O resto é tudo R$2,99, R$3,99, R$10,00. Então, vamos começar por essa Tapu Air. Ó, gente. Que coisa mais linda, maravilhosa. Olha, gente. Que linda. É esse rosinha bem clarinho. Tá vendo? Aqui ela cabe, ela tem 3 litros. Olha. Muito linda. E a minha Tapu Air aqui, gente. Como vocês viram, vocês podem ver no vídeo de faxina. Não sei o que acontece. Quebra. Some. Então, assim, Tapu Air é uma coisa que você compra sempre. Então, eu amei. Então, vou começar a trocar o... Vou começar a trocar as coisas. Então, eu vou... Eu tô começando a trocar. Então, vai ser tudo rosa. Rosa, branco e cinza. Tá aqui. Bom. Aí, nessa mesma loja, eu comprei mais essa Tapu Air daqui também. Esse rosinha um pouco mais escuro. E esse aqui tem... É um pote quadrado. Tem 2 litros e meio. Então, agora, final de ano, sempre é bom comprar. Porque, né? Tem levar comida, se reúne e tal. Agora, gente, eu vou mostrar uma outra Tapu Air. Depois, eu vou mostrar a minha favorita pra vocês. Que é essa daqui, ó. Ela é bem diferente. Ela é um pouco rasa, ó. Mas eu achei muito bonitinha. Dá pra se colocar na mesa pra servir petisco. Achei bem linda. Sem a tampa, né? Dá pra colocar pra outras utilidades. E ela tem... Deixa eu ver se tem aqui. Mostra. Não mostra. 2 litros. Porque eu descabe 2 litros aqui. Então, eu achei muito linda. Muito diferente. Eu adoro coisas diferentes. Agora, eu vou mostrar pra vocês, gente. A minha favorita. Gente, vocês tem noção. Limita a Tapu Air, gente. Olha que linda, gente. Essa Tapu Air. Tá escrito... Minha cozinha. O coração da casa. Eu fiquei apaixonada. Eu tinha outras delas... Dela em tamanhos menores. Mas aí, eu... Como... Ela foi... Deixa eu ver o valor aqui. Então, não tá pra ver. Ela foi... É... 9,99. Ela tem 1 litro e 300. Então, ela foi um pouquinho mais caro. Porque, gente. Vale a super a pena. É muito linda. E eu achei... Ela imita a Tapu Air, né? A Tapu Air, sabe Deus, vê que é muito caro. E ela tampa até que vem, ó. Deixa eu dó. Simplesmente, eu amei essa loja. Eu quero voltar pra comprar outras coisas. E... Vamos lá. Aí, nessa loja também, comprei essa forminha de pudim, né? De bolo, pudim e gelatina. Pode ir no micro-ondas. Porque eu tenho micro-ondas, né? Então, às vezes, quer fazer um pudim rápido. Quer gastar fogo. Fogou o gás. Aí, pode utilizar o micro-ondas. Então, essa aqui foi 2,99, se eu não me engano. Foi 2,99. Vamos ver aqui que forma. 2,99. Então, bem baratinho. Também não tinha. Aí, né? Nesse... Nessa... Bagunça toda de cozinha, gente. Eu comprei essa mantegueira a coisa mais linda. Eu queria rosa, mas eu não achei. E eu peguei essa mesmo, porque... Também é quente. Também é... A cor é bem... Bem combina com rosa, gente. Olha que fofura. Essa mantegueira. Essa foi 5,99. Aí tem a espatulazinha, ó. Você pegar. Ai, gente. Olha isso. Que coisa mais cheap você colocar na mesa. Olha. Eu amei. Amei. Minhas comprinhas, eu amei. Aí, eu comprei também, gente. Uma caneca. Vocês sabem que sou louca da caneca e do copo. Ó. Eu comprei essa bem diferente, ó. Que linda, gente. Que linda, gente. Transparente. Essa acho que foi... 9,99. Foi 10 reais. Eu comprei porque a minha outra que eu comprei a última vez, quebrou a alça aqui, ó. Meu marido foi lavar e quebrou. Então, eu comprei porque eu amo caneca. Só a louca da caneca. Aí, nessa... Nessa de itens pra cozinha e pra casa. Já foi. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas de decoração que eu comprei. Bom, meninas. Aí, no item de decoração, eu vou começar mostrando pra vocês. O papel de parede. Gente, vocês sabem que eu sou louca por papel de parede, gente. Olha que lindo esse daqui. Eu comprei esse papel. Ele é cinza com branco. Vocês sabem que eu amo cinza branco e rosa. E eu comprei ele. Que eu vou utilizar num cômodozinho da minha casa. Que eu fazia tempo que tava me incomodando. Eu passava, achava tão sem graça. E eu vou mostrar pra vocês, tá? A metragem dele é de 5 metros por 45 centímetros. É 5 por 45. 0,45, ó. É o que eu uso sempre. E eu tava louca pra mudar. Eu, na verdade, ia pintar. Mas eu achei papel de parede. Porque é bem mais fácil, né? Como vocês sabem, a gente mora de aluguel. E se caso precisar mudar, é mais fácil pra poder tirar e o dono pintar novamente. Então, a gente não gasta com tinta. Então, gente, é lindo. Eu amei. E eu vou colocar no corredorzinho da minha casa. Pra dar aquele charmezinho. Já que eu tô mudando, tô renovando. Tô mudando as cores da casa. Pra dar aquela repaginada. Tá bom? Então, eu comprei um rolo só porque a minha paredezinha é pequenininha. Então, eu acho que vai dar certinho. Aí, eu comprei esse cor de rosa aqui, gente. Porque eu preciso terminar o quarto da Rafaela. Ficou faltando uma partezinha, tá bom? Uma partezinha atrás da porta. Então, eu não fiz o tour completo certinho do quarto deles pra vocês por causa disso. Porque a foto vai terminar. Então, agora eu vou colocando o papelzinho de parede. E eu já vou gravar o termo de gravar o tourzinho do quarto das crianças pra vocês. Tá bom? E a mesma coisa. Ah, e o valor, gente. Eu paguei R$16,99 em cada rolo. Gente, é muito barato. Onde é que você vai achar um papel de parede por esse valor? E são bons, viu? Não sai o meu, ó. Vou deixar o vídeo aí de quando eu apliquei o papel de parede. Tá aqui, firme e forte. Aqui, ó. Papel decorativo R$16,99. Então, eu achei bem barato. Aí, gente. Eu comprei esse quadro maravilhoso. Gente, olha que lindo. Ele também tem a bota dele. Ele é um cinzinha com branco bem clarinho. Aí, aqui tá escrito coisas boas acontecem aqui. No tourzinho da loja eu mostrei pra vocês. Tinha muito quadro lindo. E vocês sabem que eu gosto dessa pegada tumbler, né? Desde que eu descobri, então, eu fiquei apaixonada. E eu vou colocar esse quadrozinho na parede do meu corredor junto em cima do papel de parede que eu comprei, o cinzinha, tá? E depois desse vídeo vai o vídeo do papel de parede. De eu decorando o corredor, tá? Então, não percam. Ficam ligadinhos no canal aí pra vocês não perder o vídeo e acompanharem comigo. Tá bom? Então, é esse quadro. Aí, gente. Um dos meus amores. Maiores amores. Que acho que... Eu tava namorando. Todo vídeo que eu assisto de decoração sempre tem e eu tava apaixonada e não tava achando, gente. Olha que lindo. Esses passarinhos, gente. Foi R$4,99 cada um, tá bom? Então, olha, rosé gold pra complementar aqui a minha decoraçãozinha do quarto. Eu não sei se eu vou colocar no quarto, vou deixar acima no guarda-roupa se for por na sala. Mas eu acho que vai ficar aqui no quarto, em cima da minha prateleirazinha pra decorar. Passarinho lindo. Baratinho. Tinha maiores, acho que os maiores eram R$8,00, mas eu gostei desse. Fiquei só pra dar um toque mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu xodó, o que eu mais amei das minhas comprinhas. Este painel. Gente, olha que lindo. Tinha em rosa. Eu ia trazer em rosa, mas aí, como a minha parede aqui já é rosa, acho que não ia dar tanto destaque. Então, aí, esse é o cinza, gente. Olha que lindo. Mais amor. Work hard. Deixe a vida mais leve. Então, esse daqui pra decoração. Eu vou colocar aqui, gente, ó. Pra fazer um cenário mais bonitinho pra vocês, tudo. Então, tô apaixonada com a minha comprinha, gente. Esse daqui foi o que eu mais amei. Então, fazia tempo que eu tava procurando, sempre via, não achava. Tinha em branco, preto, rosa e acho que cinza. Aí eu peguei o cinzinha, né, porque tá daqui que tá aqui no quarto. E é isso. E por último, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né, pra não ficar pra trás. Eu comprei... Ai, até vazou. Esse aromatizante de ambiente da Koala. Esse é de lavanda. Eu paguei 10 reais dentro. Eu achei bem barato, porque nos mercados que eu vejo, geralmente tá 15. Então, tinha vários. A última vez que eu comprei, eu comprei de talco. Agora eu comprei isso de lavanda pra experimentar. E ele dura muito. Aqui em casa, ele dura uns 3 meses. Porque uma gotinha só, ele rende. Então, ele fica aquele cheirinho na casa maravilhoso. Então, se vocês gostaram das coisas que eu comprei. E conhecem a loja por aqui de Campinas. Se quiser dar uma conferida, a gente vale super a pena. Tinha muitas outras coisas na promoção. Então, tinha lixeirinha. Eu preciso trocar a minha lixeirinha do banheiro. Então, na promoção. Gente, maravilhoso. Eu fiquei, assim, encantada. A gente tem que segurar, né? Porque se deixar pra gente, quer levar tudo. Bom, meus amores. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, tá bom? Se você gostou, não esquece de comentar aí. Deixar nos comentários se você gostou. Deixe sugestão de vídeo pra mim, tá bom? Se você ainda não é inscrito, corre se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Me sigam lá no Instagram, gente. Porque lá eu posto todo dia. Eu faço stories pra vocês estarem mais pertinho de mim, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo, viu? Tchau. They change, but in a cycle that I can't lose Each painful but delightful to live through You came into my life just like a nice season Not for long, just a time Just like a nice season Maybe this time, next year you'll reap For no reason But I'll cherish every day Until you come my way this season Maybe this time, next year you'll reap Fear for no reason But I'll cherish every day Until you come my way this season E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho